Quem te vê adorando, não imagina o quanto Está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz se ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Com os olhos embaçados, mas tá aguentando Entre os solos e o choro, está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou Sei que a promessa é bem maior Do que essa momenta na dor